Olha o que o cara vai apontar O galo é bravo Não pode pegar o pinho O Franinha, se entregar o galo vai Agora não pega mais Gustavo, um dia ficou muito bravo Ficou muito bravo Ficou muito bravo Ficou muito, fica longe Vacilou que a gente escapanhou Olha o que é que vai dar Vai lá, tá ficando bravo Escarabinho Vamos buscar nada, viu E o galo tá indo lá Vai pegar o filho dele Vai resgatar o filho dele E o galo O galo colocou pra correr, gente Eu vou correr também O galo falou seu filho É isso aí, galera O galo é bravo, hein